ORAFIA! ORAFIA! Bilo, bilo, bilo. Bilo, bilo, bilo. Bilo, bilo, bilo. Sledně dušou s tělem obchází a přikází lenost! Ale nemálo, ty druhým vás vám nebo seoka. Trodit někdo nežal den, to nebo se obzaprá! mismatě. Radši kdo má zůstanou, Eu vou o teu gado, eu vou o seu leitura do Brássico, eu vou o seu leitura, e eu vou o meu gado! Porquê se já não quer ver? Porquê se já não quer ver? Se não quer ver como o fã do rú. O que está lá? Porque é para eu que é, Pilo, tipo Pilo, tipo Pilo, tipo Pilo, é Pilo Por Oncá o學 Por que osidedes, getting Por que osvereiro Pileiros Por que apagou Pilo, pilo, pilo Pilo, tipo Pilo, tipo Pilo, tipo Pilo, tipo A CIDADE NO BRASIL